Eu não queria de novo, tá? Mais ou menos assim, ó, pra minha mãe Mãe, me perdoe por mais uma vez te responder Não for na maldade, jamais eu quero ver você sofrer responsabilidade Da minha parte de chuva de alegria eu vou trazer na tua posição Eu relato meu grande amor por você, ó minha senhora Não chora, porque Deus vai abençoar Se não for hoje, tem amanhã, hum, ele proverá Em minhas orações eu agradeço por não...